Vem lá de longe da cidade e tem Os olhos novos e de saudade em mim E amando-lhe beijos e recados em mim Descerca e zonas do fim do verão também Descobre-se o verão, não vais sentir Que hoje estou tão na volta com esta coisa do casal poder Vestei a saia agudada para experimentar a chegada do meu amor Vestei as boas, recebi as peças pelas todas do meu amor Por tantas vezes consegui eu também Saí daqui a pé, não me assiste Vestei a visão que é de duvidar e do passado São os filmes que a saudade tem E são os filmes, eu já disse, Deus Hoje eu não pintei dos seus soldados Toda foi estudar Vestei a saia agudada para experimentar a chegada do meu amor No brancos, três boas, recebi as peças pelas todas do meu amor Vestei a saia agudada para experimentar a chegada do meu amor No brancos, três boas, recebi as peças pelas todas do meu amor Vestei a saia agudada para experimentar a chegada do meu amor No brancos, três boas, recebi as peças pelas todas do meu amor Vestei a saia agudada para experimentar a chegada do meu amor Vestei a saia agudada para experimentar a chegada do meu amor Vestei a saia agudada para experimentar a chegada do meu amor Vestei a saia agudada para experimentar a chegada do meu amor Muito obrigada